. . . . . . . . Agora, uma prosa. Fala do raio também. Fala do caracol de amonto para mim. Depois de fazer as coisas ali que estão aqui, agora é só agradecer a todos os direitos que estão admirados. E se nós terminarmos lá, ele não está em qualquer lugar. Fala do raio também. Depois de fazer os direitos. Fala do raio também. Fala do raio também. Fala do raio também. Fala do raio também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL